Alô galera, aqui é o Josué TG Teixeira, vou estar dando umas dicas aqui de como reagir a uma porta do Golo G4. O momento que eu estava falando galera, essa porta aqui, ela está fechando, você pode ver aí, e está abrindo por dentro. Só que estava acontecendo o seguinte, essa porta, quando o carro estava andando, ela estava abrindo sozinha. Você pode ver aqui galera, aproximando alguém, você pode ver aqui que está tendo essa abertura aqui, o defeito não é na fechadura não, já tinha abrido, olhado, o defeito está bem aqui. Agora, essa peça aqui galera, que é o defeito, eu vou estar ensinando como reajuste essa porta. Os outros vídeos que eu já abri para o ir, não ensinam isso aqui. Aqui você vai empurrando, você vai reajustando, você pode ver aqui o movimento, tem movimento para baixo, você dá uma afastadinha para trás, dá uma afastadinha para trás, dá uma afastadinha, aí você vai regulando, depois você fecha a porta e vai testando. Ele chegou um pouquinho para trás, vamos pôr um pouquinho para trás aqui. É muito simples, muitas vezes você gasta o dinheiro, o dinheiro sempre sem necessidade, com a cor que você meia para estar fazendo a sua casa. Agora eu vou montar a fechadura na porta para ver como é que ficou. Ela tem que ficar nessa posição aqui galera, está vendo? Ficou belezinha? Então fica essa dica e um abraço para todos aí. E aí E aí E aí E aí